Hoje estou tão triste Somente porque Cheguei em casa Energia cortada Somente porque Esquecemos de pagar a conta Agora estou tão triste Vou tomar banho num chuveiro frio Mas graças a Deus Que eu consegui solicitar o pagamento Só vai religar A conta amanhã Graças ao nosso bom Deus Que eu cheguei Em casa, em paz e com a branquela Mas eu tenho mais que agradecer Que dê um sustento Pra me sustentar Todos os dias Ainda tenho a internet Do meu dado móvel É a minha realidade Sim Que eu estou gravando esse vídeo A luz de vela Veja só pessoal É verdade sim Isso é normal Pra todo brasileiro Que isso um dia acontece Com a gente Mas isso é normal Isso acontecerá Ou cai de um momento Se você esquecer Umas contas antiga E não lembrar De pagar Acontecerá novamente Mas eu vou garantir Que jamais isso vai acontecer De novo Do minha palavra sim De Gilmar Que sou eu Um pai de família Estou disposto a pagar Sempre meus impostos Em dia Pessoal comente Me segue, compartilhe Deixe seu joinha É a realidade Que acontece com a pessoa Quando esquece Hoje eu fiquei triste Mas Isso não vai me abalar não Somos brasileiros E somos pessoa vencedora E sou filho de pobre E não sou rico também Sou pobre Mas Corra atrás sempre Do prejuízo Mas amanhã Vou gravar um vídeo Mostrando Que já ligaram Sim Verdade Olha o tanto de vela Não tenho vergonha E sou Gilmar De sempre Continuar Meu ciclé de ratão Dormindo lá em cima É bom que eu dormi cedo hoje Hoje não vai ter Life Mas amanhã eu faço Beijo Pessoal Tchau 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 Tchau